O Minha Casa Minha Vida chegou a Paraíba. No município de Patos, mais de 800 novas moradias do programa foram entregues, beneficiando cerca de 3.400 pessoas. Rita, Gelma e Luziane moravam numa invasão e enfrentaram dificuldades para viver com a família num lugar sem estrutura. Não é fácil. Você passa quatro anos dentro da invasão, com criança pequena, quando a gente vai para lá, meu filho tem um ano. Só em chuva, gente, no barraco e bicho, que às vezes matava cobre, escorpião. E elas, junto com outras 3.400 pessoas de baixa renda, foram selecionadas para o Minha Casa Minha Vida. O programa vem priorizando famílias com crianças com deficiência. Daniela tem uma filha autista e, por isso, a nova moradia vai sair de graça. E agora, com a graça de Deus, muitas bênçãos, além de ganhar minha casa própria, graças a Deus, agora ter o benefício dela e poder ser isenta dessa parcela. A história se repete entre os beneficiados. Famílias de todos os tamanhos e de todas as cores comemoram a casa nova. Não só famílias tradicionais brasileiras conseguiriam ganhar um apartamento desse, mas a gente também consegue, mesmo sendo um casal gay e só nós dois, sem filhos, sem nada. Nesse empreendimento, foi gasto, só do governo federal, só do governo do presidente Lula, 72 milhões de reais para que a gente pudesse hoje estar entregando essas unidades habitacionais. Mas a gente não vai parar por aqui. Só para a Paraíba ainda tem que ser, então vamos ser entregues, estão em obra, para entregar em diversas cidades da Paraíba mais de duas mil, governador João, mais de duas mil novas unidades para atender a mais duas mil famílias. A primeira coisa que eu vou fazer com minha casa é trazer a minha mãe, para ela vir a olhar e vir a conquista. Hoje você tem a certeza de você ter sua casa, de você ter sua dignidade reconstruída. É muito gratificante.